Está tomada da R60, você já ficou? Mais ou menos, eu estou errando muito essa curva primeira aqui, sabe? Eu chego muito forte e ela dá uma arrastadinha de frente Vem para o ônibus, ela sai? Não, não, não Não sei se o ônibus Ah Ah Para? Cargar o telefone? Ah, eu falo Que é o que está aí Vamos cargar o telefone, a coisa que eles falam aí, né? É, ela que acabou ela, né? Vamos pra cilindros agora Essa aqui é técnica, você está tomando a vergonha Vamos lá. 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 Vamos lá.